Opa, opa, opa! Daenerys! Vou apresentar para todos vocês, telespectadores, o meu CD que eu gravei, volume 10, Daenerys e Dançarina. Gravei no ano de 2019, Daenerys volume 10. Vou apresentar para vocês três músicas desse maravilhoso CD. E a primeira é da minha autoria, que é mais ou menos assim, ó. Vamos passear! Segura! Quero ver todo mundo dançando. Essa vida da gente é muita correria pra lá e pra cá. De segunda a sexta é muito trabalho, não dá pra aguentar. Chega fim de semana, tô ficando louco pra te encontrar. Você é a garoté, a coisa mais linda e eu quero te amar. Você é a garoté, a coisa mais linda e eu quero te amar. Vamos passear! Oi, morena! Vamos passear! Oi, morena! Esquecer os problemas. Vamos passear! Oi, morena! Vamos passear! Oi, morena! Vamos passear! Oi, morena! Esquecer os problemas. É só o rio da lei! É só o rio da lei! E segunda a sexta é que o trabalho não dá pra aguentar Chega a fim de semana, tô ficando louco pra te encontrar Você é a garota, é a coisa mais linda e eu quero te amar Você é a garota, é a coisa mais linda e eu quero te amar Vamos passear, oi morena Vamos passear, oi morena Vamos passear, oi morena E esquecer os problemas Vamos passear, oi morena Vamos passear, oi morena E esquecer os problemas Vamos passear, oi morena Valeu, galera! E vamos mais uma música chonada. Essa vai para todos os ciganos apaixonados. Que é mais ou menos assim. Aguenta, coração! Segura! Feito uma tatuagem Ela grudou no meu coração Feito uma tatuagem Ficou no meu peito Essa paixão Feito uma tatuagem Ficou no meu peito Essa paixão Ela é minha vida É minha outra metade Está na minha cabeça É a minha eterna saudade Ela é minha vida Eu nunca vou te esquecer Esteja onde eu estiver Eu sempre vou lembrar de você Feito uma tatuagem Ela grudou no meu coração Feito uma tatuagem Ficou no meu peito Essa paixão Feito uma tatuagem Ficou no meu peito Essa paixão Ela é minha vida É minha outra metade É minha outra metade Está na minha cabeça É a minha eterna saudade Ela é minha vida Eu nunca vou te esquecer Esteja onde eu estiver Eu sempre vou lembrar de você Eu sempre vou lembrar de você Da gente Vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Para a gente ficar mais animado E mandar mais vídeos Para vocês E vamos mais um lambadão Para todos os apaixonados Arrastar o pé no salão Que é mais ou menos assim Segura lá que eu seguro aqui Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina Vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela me mexer Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina Vou fazer, vou fazer Ela me mexer Ela é tão bonitinha Ela é só minha Toda hora ela chega E me chama de amor Eu vou de encontro com dor E ela está cantada No vídeo da lavada Com ela eu vou dançar, vou dançar, vou dançar Vou dançar Com essa menina Vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela me mexer Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina Vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela me mexer Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina, vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela aqui no ver Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina, vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela remexer Ela é tão bonitinha Ela é só minha Toda noite ela chega E me chama de amor Eu hoje estou pintor E ela está pintada No pique da lambada Com ela eu vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina, vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela remexer Vou dançar, vou dançar, vou dançar Com essa menina, vou fazer, vou fazer, vou fazer Ela remexer É só no balançar É o Gainéres Vamos em moção Seu coração Segura, garoto Mais uma sequência de forrozão aí Pra vocês dançarem e curtirem uma boa, valeu? Muito obrigado pela participação É nóis e tamo junto Obrigado